Oi, oi meus amores, tudo bem? Vamos de vídeo novo no canal, espero muito que vocês gostem Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha que é muito bom E vamos de decoração pra postiça realista Resolvi entrar na trend da Barbie, né? Comprei minha caixinha de chiclete pra tá fazendo essa decoração pra vocês Tive que descascar um monte de chiclete pra conseguir achar ali uma tatuagem que eu gostasse Então vambora pra nossa decoração de hoje Estou utilizando a unha da Sioux, aquela unha soft gel no formato estileto Mas pode ser a unha que você quiser de sua preferência aí, tá bom? Vou vir com a pátala branca da Colorama pra tá fazendo a aplicação no dedo anelar e no dedo indicador Fiz duas camadinhas desse esmalte, ele dá uma cobertura ótima e fica lindo Não precisa aplicar muitas camadas, ele cobre super bem Depois eu já venho com um palitinho ali em pano pra tirar os excessos Você pode estar utilizando o esmalte que você quiser de sua preferência aí na sua casa Eu indico muito da Colorama porque ele é muito bom Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo a lista com todos os produtos, nome e referência Então é só lá embaixo dar aquela conferida básica e arrasar nas suas decorações Agora eu vou vir com o nude da Risqué pra ser a minha cor de fundo Vou aplicar ele no dedo do meio Eu fiz duas camadas desse esmalte Mas se ele estiver novo, você pode estar fazendo três camadinhas pra ficar bem uniforme a cor Fiz as camadas que eu precisava, venho com um palitinho limpando E vou esperar esse esmalte secar um pouquinho Pra depois eu estar fazendo o esfumado com o esmalte rosa Vai usando as cores de fundo que você gosta, que você acha que fica mais bonito E que combina com o adesivo que você vai estar utilizando pra fazer na tua decoração Agora eu separei aqui uma opção de glitter Fiz uma misturinha básica pra chegar no tom que eu queria Vou vir com a base em color e vou aplicar ali na parte de baixo da unha No caso eu estou fazendo no dedo mindinho e no dedão Apliquei a camada generosa e depois vou jogando meu glitterzinho Até ele ficar bem presinho e preencher todas as partes que eu preciso Pode top coat ou cola se você quiser pra estar prendendo o seu glitter Eu utilizei a base mesmo porque eu gosto de estar fazendo com a base E aqui essa unha não está colada Eu utilizei apenas o adesivo para a unha postiça Porque é só pra fazer a decoração pra vocês aqui no canal Tira o excesso e já está prontinho ali do outro lado Agora é só vir com o esmalte na parte de cima Vou estar utilizando o nude da Risqué também Eu vou levar ali um pouquinho pra cima do glitter E já venho com o dedo dando batidinhas pra ficar com o esfumado E um bom acabamento Tira o excesso que escorreu ali na palha da cutícula E volto com a segunda camadinha também Duas camadas foi o suficiente Não precisou aplicar mais que isso E repito o mesmo processo E fiz isso no dedão também Pra ficar ali combinando com o dedinho mindinho Mas você pode escolher o que você quiser pra estar fazendo essa decoração Se joga aí nas suas cores favoritas pra estar fazendo Agora eu venho com o Vibrações da Impala Ele é um rosinha assim mais chiclete, bem clarinho Vou vir com uma esponjinha de pia levemente umedecida Aplico um pouco do esmalte rosa ali na parte de baixo E depois eu aplico um pouco da base incolor na parte de cima Dou leve batidinhas pra estar fazendo o esfumado E ficar com um degradê bem bonito ali com um esfumado bem legal Você pode utilizar o tom de rosa que você quiser Se quiser um rosa um pouco mais escuro também você pode estar fazendo Eu repeti esse processo três vezes Até ficar com um bom meu esfumado e um bom acabamento Lembrando que a cor mais clara Ela traz um acabamento melhor E o degradê fica bem mais bonito e bem mais suave também Eu já tinha separado a tatuagem que já está utilizando Esperei o esmalte secar antes de fazer a aplicação, tá? Ele secou por completo e depois eu fiz a aplicação Confere se está tudo certinho Depois é só colocar Vem com o dedo ali passando pra ele ficar bem presinho E na hora que tirar o adesivo não ter nenhuma surpresa Essa unha eu tive que refazer ela Porque ela acabou amolecendo por causa do removedor de esmalte Na hora que eu fui fazer a limpeza Então ela não estava com acabamento legal E eu tive que tirar E acabou que eu coloquei outro adesivo depois Não foi o mesmo que eu tinha colocado aí Esse também é bem bonitinho Olha como fica perfeito Eu te aconselho a usar o fundo claro Bota o esmalte branco, tá? Pra poder ficar o fundo bem clarinho E a cor ficar bem viva E não ficar parecendo que está meio Meio fraquinho as cores da Barbie Então bota o esmalte branquinho Que vai dar um bom acabamento Fui ali tirando o excesso da tatuagem Que tinha ficado no dedo Depois eu só vim com o removedor de esmalte E um algodãozinho E está prontinho No outro dedo eu fiz a mesma coisa E escolhi um outro adesivo da Barbie também E faço o mesmo processo Aplico certinho Vejo se está retinho Depois venho com o dedo ali alisando Até eu ver que ela está bem presinha Dá pra poder estar fazendo a retirada do adesivo E ficar só com o resultado Olha como fica super lindinha Bem fácil de estar fazendo E fica com um acabamento ótimo também Tem várias opções de tatuagem Então escolhe a tua favorita aí Pra estar fazendo a sua decoração No dedo onde eu fiz o esfumado Eu escolhi um que tinha o nomezinho da Barbie E o logozinho dela rosa Fiz a mesma coisa Apenas eu cortei Pra tirar a parte que eu não queria E assim fica mais fácil Na hora de estar fazendo a aplicação Depois eu faço a retirada do adesivo Com cuidado, tá? E olha como já fica super lindinho E fica perfeito, gente Não fica passando muito o dedo por cima Que pode acabar retirando Agora eu estou mostrando pra vocês aqui A nova aplicação que eu fiz Eu escolhi uma outra tatuagem Não foi a mesma Repeti bem o processo, gente Coloquei uma outra unha Pintei Esperei o esmalte secar E depois eu voltei com o adesivo ali O adesivo não, né? Tatuagem, não o adesivo E faço a mesma coisa Eu vou alisando Pra ficar tudo certinho E depois eu faço a retirada Do adesivo E vejo se tá certo Eu amei estar fazendo desse jeito, gente Fica super lindo Eu acabei pegando esse Que tinha uns detalhes em azul Que eu achei que ia combinar bastante Coloquei algumas pedrinhas ali nos dedos Não mostrei essa parte das pedrinhas Porque eu achei que não tinha necessidade Apliquei a base em color Em todas as unhas Pra estar finalizando Mas pode ser top coat também Se você quiser Coloquei um caviarzinho também Em algumas partes Pra dar um detalhezinho de dourado A mais na sua decoração Vou aplicando a base em todas as unhas Uma camada generosa A base que eu estou utilizando É a base da Aludurano A base em color Mas pode ser a base de sua preferência Que você tem aí na sua casa Depois limpei E passei um olhinho Em todas as unhas Na área da cutícula Pra estar finalizando A nossa decoração Não aplica muitas vezes Já não fica passando Muito pincel em cima Porque ele pode acabar Tirando o seu adesivo Agora vamos para o resultado Final da nossa decoração E a decoração ficou assim Meus amores Espero muito que vocês gostem Se gostaram desse vídeo Se inscrevam no canal Curte, comenta e compartilha também Deixa aqui embaixo O seu comentário Dizendo o que você achou dessa unha Se você gostou ou não Eu quis fazer com um rosinho Um pouquinho mais clarinho Não quis fazer com aquele rosa Muito forte Aquele clink muito fortão Quis colocar um detalhezinho azul também Quando eu vi esse adesivo ali Eu fiquei doida E quis estar utilizando ele Na decoração Tem várias opções De tatuagem Então escolhe a sua favorita Para estar fazendo a sua decoração Eu comprei a caixa Mas você pode estar comprando Apenas o chicletezinho Que vem várias decorações lindas Arrasa aí na tua decoração da Barbie Para você assistir o seu filme Eu amei, gente Fazer essa unha Ela ficou muito fofa E é muito fácil de estar fazendo Então fique aí, meus amores Com esse resultado Deixa aqui embaixo O seu comentário Dizendo o que você achou dessa unha Se você gostou ou não Que é muito importante O seu feedback Aqui no YouTube Para me ajudar A continuar trazendo conteúdo Para vocês também E não esquece de deixar o seu like E é isso, meus amores Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho